Bom dia rapaziada! Olha, olha... Adivinha quem botou pra dormir de novo, meu Deus! Vai ouvir o policial... Não deu tempo de fumar certinho... Ah, então aí vamos subir a serra agora do 90, clipei de boa... Botei pra dormir ali numa hora do sol ontem... Parei pra dormir ali uma meia-noite, ó... Aí botei o relato de despertar duas horas pra acordar e vazar, né? Só que tinha aqui nisso que acorda, né? Tem que acordar ou acordar... Só que eu acordei numa preguiça... Que meu Deus do céu... Daí eu voltei a dormir... Daí eu acordei em 5 horas... E eu falei, não, tá muito cedo ainda... Tá muito cedo, eu vou voltar a dormir de novo... Aí no fim... Antes eu tivesse levantado em 5 horas e... E... E vindo... Porque... Aí eu não levantei... Fiquei deitado... Não consegui dormir de novo... E fiquei rolando na câmera... Flando... Perdi uma hora... Bom... Pedalada... No Rodonelli... Já... Mas tá maluca... Agora é 20 para... 20 para as 7 ainda... Tá cedo... Subindo a serra aqui já... Ainda só o filé... Só o creme do moreno... Com certeza eu vou pegar... Aquela entrada de São Paulo... Com certeza eu vou pegar... Com trancada... Aquele horário do anel... E dentro dos cremes... Né? Essa serra aqui de amanhecer... É bonita demais... Deixa eu levantar um solzão... Assim... Não sei nem se esse radarzinho... Funciona... Olha esse cara... Perdeu o embalinho todo... Olha aí... Olha... Olha... Tem dia maravilhoso... Tem dia maravilhoso... Tem dia maravilhoso... Agradecer a Deus... Mais um dia... Pela saúde... A disposição para... Acordar e correr todo dia atrás... Dos objetivos e sonhos... Mesmo... Mesmo... De... Diagem... Dias ruins... Nunca desanimar... Tchau... Tem tempo... Olha... Olha... O Brasil que queremos... Só depende de nós... Só depende de nós... Mesmo lá em querer ir no Brasil, é difícil, então não tem muito o que fazer. Tchau, obrigado. E ó, estamos com o carro vazio, tinha ido ali pegar um suco, o suco era 7,80, tinha pegado 7 pilas trocadas que tinha ali. É, fui ali buscando no caminhão pegar 80 centavos, e agora é, enfim, fiquei vazio tarde, não sei se vai dar de carregar, porque já é quase 4 horas da tarde, tô aqui em Campinas, vamos ver o que vai brilhar. Na verdade eu nem queria carregar hoje, porque sexta-feira é feriado, se eu carregar hoje, o Márcio vai querer que eu carregue amanhã pra subir pra sexta. Aí deu ruim, né? Aí temos aqui uma sombrinha, acho que vou meter o caminhão na calçada aqui, ó, na frente, se ele ficou caidão. E tá sujo, hein? Final de semana choveu lá em Curitiba, nem animou em lavar o caminhão. Aí, ontem também tava chovendo. Aí, não morei. Saí de casa com chuva. O negócio é aguardar, aguardar enquanto esperamos. Roubei o chinelo da Amy. O curia que tem um pesão aí, ó, 40. Eu faço 42, meio. Quase saio, velho. Fica só uma beiradinha pra fora de Guarante. Perdeu o chinelinho, né? Moscou. Roubei. É meu agora. Ela tem a barra de pegar... Barra de pegar minhas camisetas, pegar calça de moletom, moletom. Ela usa até minhas toalhas pra se secar. Às vezes eu vou pegar as toalhas limpas pra trocar de toalha, pra trazer e viajar. Daí não acho, vou lá no banheiro dela, tá lá. Ela usa. E agora ela se lascou o chinelinho. Perdeu. Eu vou comer um bolinho enquanto... Enquanto não brilha nada. É, meus amigos. Não cantou Carrada. Dá uma régua aqui, ó. Vou ir pra um posto. Porque Carrada não brilhou. Sabia que não ia dar boa. Fiquei vazio muito tarde. O touco era certo. O cara vem pra macro assim, ó. Olha, tinha duas entregas. Já é difícil descarregar no mesmo dia. Ainda descarreguei no mesmo dia. Tá bom também. Foi até bom ficar de toco, que nem eu tinha falado. Se eu carregasse hoje, eu ia descarregar amanhã lá em Curitiba. E descarregar amanhã em Curitiba. Amanhã é quinto, o março ia fazer subir pra sexta. Sexta-feira é feriado. Daí sim, o touco ia ser grande, né? Final de semana em São Paulo. Daí ia dar boa. Daí é assim, amanhã é quarta. Amanhã é... Deixa eu ver. Agora eu me perdi nos dias. Hoje é terça. Nossa, eu acho que eu também não me vejo. Tá achando que hoje era quarta? Hoje é terça, hein? Capaz de fazer eu subir ainda pra sexta. Bom, veremos. Ah, mosquei. Achei que hoje era... Era quarta e hoje é terça ainda. Cê tá doido? Tô perdido nos dias. Aí eu vou catar um posto agora pra tomar um banhão e dormir. Tô melhor que tá tendo. Tchau, obrigado.